Nesta data, há mais de 300 anos, tombou fisicamente na Serra da Barriga o líder quilombola Zumbi dos Palmares. O que eu compreendo que seja a consciência negra é um saber acumulado, um saber socialmente acumulado a partir da literatura, a partir das artes, a partir da ciência, a partir da religiosidade e a partir daquilo que nós compreendemos que é o enfrentamento do racismo. Então a história de Zumbi dos Palmares, a história do quilombo dos Palmares, a data de 20 de novembro, é um marco para a gente repensar toda a história do Brasil e também é um marco para reivindicar novas condições da população negra na contemporaneidade. A consciência negra é um despertar e esse despertar é cotidiano. Ainda é a população negra que está nos estratos mais baixos da sociedade, que menos tem acesso à saúde, menos tem acesso à moradia digna, menos tem acesso à educação. Então o 20 de novembro é uma data para celebrar a história negra e para reivindicar melhores condições de vida da população negra no Brasil. Esse dia é um dia de grande mobilização de forças importantes, de intelectuais, de cientistas, de artistas, diferentes pesquisadores que tratam dessa temática. E esse dia, esse grande dia de mobilização para um enfrentamento do racismo, para um enfrentamento do preconceito contra a intolerância racial, contra a intolerância religiosa. Então o dia 20 de novembro é um dia especial para refletirmos sobre a experiência negra no Brasil e para nos colocarmos contra todas as modalidades e expressões de racismo. Porque é um dia importante de reafirmação da identidade, de reafirmação dos compromissos de todas as gerações passadas que sofreram o racismo, o preconceito, especialmente os negros e negras escravizados. O enfrentamento ao racismo é uma luta política que deve congregar todos e todas no Brasil. É uma luta que parte das populações negras, mas que deve fazer parte da experiência política de todos e todas. Para que o Dia Nacional da Consciência Negra seja efetivamente um dia de acúmulo de forças da produção social do saber, da afrodescendência, para que nós possamos dizer a que viemos na sociedade brasileira e fazermos a diferença em espaços específicos, estratégicos, como a universidade.